Tiro a roupa, entro no mar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu amor Te dava até um lance Sem roupa ela é demais Também por isso eu creio em Deus, meu bom Meu Deus, que bom que fosse Cada bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus me deu motivo Pois eu pago tanto bico Ela me ignora Na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui Eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem As pessoas ao redor nunca me entendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem As pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa e entrou no ar Pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher Meu irmão, te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu Deus, meu irmão me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda tarde Eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar onde está